Sejam todos muito bem vindos, eu sou o Strovi e hoje vou mostrar pra vocês as mecânicas básicas e até avançadas a nível profissional que você precisa saber se quiser avançar e alcançar o seu sonhado Super Sonic Legend Essas mecânicas que eu vou te mostrar estão aparecendo e brilhando no mundial que está acontecendo agora no começo de agosto e talvez algumas delas vocês nem conheçam ou não saibam o nome Então vamos às mecânicas A primeira mecânica que é muito boa é o Cross Map É basicamente atravessar o campo inteiro com a bola em cima do seu carro geralmente saindo da parede do seu gol até o gol adversário Aqui você pode finalizar de várias maneiras Começando o Cross Map com a Dribble ou Sealing e finalizando com o Reset, Mush ou Dunk Na segunda mecânica temos os Fecha Aéreos Uma técnica de alço de voo que permite aos jogadores atingir a bola no ar mais rapidamente Pode olhar na tela a velocidade de comparação de um fecha aéreo com o aéreo comum É muito útil pra alcançar bolas altas muito rapidamente, bloquear chute dos oponentes e executar algumas defesas muito ágeis Na terceira mecânica temos os Flips Cancel Shots Envolvem basicamente em cancelar o giro do seu carro no ar usando o Flip Isso pode ajudar a direcionar e potencializar a direção dos seus chutes Além da força, claro Eles permitem que você cancele o giro do ar com o Flip Criando chutes mais poderosos e difíceis de prever É bastante utilizado, principalmente quando o chute precisa ser muito preciso Na quarta mecânica temos o Speed Flip É uma técnica de impulso avançado e ajuda você a alcançar rapidamente a velocidade máxima dentro do jogo E ficar em Super Sonic É útil pra chegar a bola ou ao local desejado no campo em um curto espaço de tempo Surpreendendo os oponentes e com ela você não precisa gastar boost pra acelerar seu carro Assim você pode guardar o seu boost pra uma oportunidade muito melhor Então é uma mecânica de recovery e impulso Assim com ela ela é muito essencial e muito boa pra você utilizar nas suas partidas A próxima mecânica é muito, muito, muito fácil É se inscrever e deixar o seu like aqui no canal Vocês não sabem o tanto que isso me anima e me ajuda a trazer novos vídeos aqui pra vocês, tá? Se vocês tiverem sugestão de novos vídeos também Podem deixar aí nos comentários ou então lá no nosso Discord, beleza? A quinta mecânica são os Backwards Pre-Jump Já trouxe essa mecânica aqui no canal naquele vídeo das 6 metas que vão se tornar Das 6 mecânicas que vão se tornar meta aqui no Rocket League E basicamente ela envolve em acompanhar a bola indo para trás Pra fazer um save ou block Essa técnica é valiosa pra antecipar jogados adversários e bloquear chutes e add dribbles Então você basicamente dá um pre-jump acompanhando a bola voltando em direção ao seu gol Assim você não rusha em direção ao oponente limitando e fechando o ângulo de possibilidade de plays dele Na sexta mecânica temos os resets e double resets né, triple resets e assim por diante Eles são muito úteis pra alguns dribbles aéreos e complexos E também chutes inesperados Confundindo a defesa adversária e também deixando o seu oponente desnorteado Às vezes fazer um reset é o essencial e o que você precisa pra finalizar o seu gol Então abusar deles pode ser uma boa pra situações de 1v1 ou 1v2 Quando tem alguém na parede ou na backboard é muito bom usar um reset pra tirar dele Na sétima mecânica temos aqui o must flick É uma técnica também de dribble avançada que surpreende os adversários com chutes imprevisíveis Após basicamente chicotear a bola com a parte de cima do seu carro Assim o chute vai sair muito forte e você pode combinar ela com outras técnicas Fazendo ainda assim essa mecânica ficar ainda mais forte Você pode juntar um reset fazendo um reset must Pode juntar com um sailing, um delay entre outras Ou até mesmo um must como ele já é bem forte e bem essencial Na oitava mecânica temos aqui os psycos É uma técnica que se refere ao redirect que é feito geralmente no seu lado do campo Pra fazer a bola atravessar o campo inteiro e acertar o gol adversário Então você pode bater a bola na parede do seu gol e fazer um redirect para o gol adversário Essa é uma mecânica muito difícil de ser aplicada Eu acho que é a mais difícil que eu vou trazer aqui nesse vídeo Mas quando ela é bem executada é basicamente impossível tirar esse gol Porque ela é muito imprevisível principalmente se for feita em um curto espaço A nona mecânica temos aqui o half flip O half flip é uma manobra que inverte basicamente a posição do seu carro rapidamente em um ângulo de 180 graus É útil demais para recuperar rapidamente a posição defensiva e ajustar a orientação do seu carro no ar Excelente mecânica de recorrer Se você não sabe fazer half flip eu recomendo que você aprenda É uma mecânica muito boa e muito essencial aqui nos dias de hoje Na nossa décima mecânica temos o Pogo E você pode achar que eu estou com uma grande sacanagem com a sua cara Mas não estou nem um pouco O Pogo é uma excelente mecânica de recorrer e elementos surpresa Você pode utilizar o Pogo tanto para recorrer tanto para um ataque Por exemplo, você pode usar o Pogo para bater na parede do seu gol e voltar aceleradamente Caso você por exemplo esteja sendo caçado por um inimigo Ou então você pode também utilizar ela para um ataque Descendo por debaixo da bola e quicando no chão Fazendo a bola subir de forma inesperada Essa mecânica em específico de ataque se chama Plambi Na décima primeira mecânica temos os meus queridinhos Wave Dash Pensou que eu ia falar o Zap Dash Para, não vou falar do Zap Dash aqui São exatamente úteis para manter a velocidade após um salto Permitindo que você alcance a bola rapidamente Ou continue uma jogada sem perder a sua velocidade Saindo da parede e realizando um Wave Dash no chão Você consegue muito mais velocidade e poder de aceleração Então, recomendo a todos vocês assim fazerem Wave Dash saindo da parede Quando vocês forem cair É muito essencial e muito importante É uma ótima mecânica de recovery Na décima e segunda mecânica temos aqui o Stall É basicamente uma técnica de controle do seu carro Útil para pausar temporariamente o movimento do seu carro no ar Permitindo ajustes precisos de posicionamento É muito útil para fazer, por exemplo, uma sequência de resets Um double, um triple, um quadruple E também pegar alguns resets muito precisos Que geralmente não dariam para pegar com o flip normal Geralmente por você estar mal posicionado para fazer um flip Mas confesso que eu não sou muito de usar Stall não Como eu jogo no controle Eu acho muito variável, muito instável a utilização do Stall Porque a gente tem que colocar o analógico sempre para o lado E eu uso uma deadzone muito baixa Então eu acabo mais errando do que acertando o Stall Na décima e terceira mecânica Temos aqui os Sailing Challenge Desafiar a bola no teto É útil para bloquear tentativas de adversários de chute ao gol E criar uma oportunidade de contra-ataque excelente Então, subindo pelas paredes Vamos ao Sailing para o 50-50 contra o nosso adversário Você terá aqui, fazendo o Sailing Challenge Do que um Challenge normal saindo pelo chão ou parede Muito mais chances de ganhar essa bola do oponente Porque ele fica muito mais limitado As plays dele ficam muito mais limitadas Ele não consegue fazer tantas plays assim para tirar de você Na décima e quarta mecânica Temos o Bouncing Dribble Basicamente, envolvem controlar a bola quicando no ar Facilitando dribs criativos E superando oponentes E mantendo o controle da bola Se você quer subir alguns ranks no X1 Essa mecânica não pode faltar na sua lista de skills Principalmente essa mecânica Ela é muito boa para as situações de X1 Porque quando você acerta o chute Ele sai muito forte E também o oponente não sabe exatamente quando você vai chutar Você pode fazer um fake Ela é muito boa Apesar de muito simples Na décima e quinta mecânica E última desse vídeo É, tá chegando ao final Temos os Cringes Ou então os famosos Air Dribble Bumps Essa técnica é útil demais Para desestabilizar a defesa do seu adversário Empurrando tanto o jogador Quanto a bola em direção ao gol É uma jogada muito agressiva Para criar oportunidades de gol Muito forte para o X1 Eu acredito que seja a mecânica mais forte para o X1 E o Yanks É um dos jogadores que mais utilizam ela perfeitamente Em situações de X1 E a gente já viu ela em diversas vezes Em todos os campeonatos Em todos os showmets do Johnny Boy E muitas pessoas fazem o Cringes Principalmente quando estão trar dano demais E esse foi o vídeo rapaziada Caso queiram um novo vídeo trazendo mais mecânicas Existem muito mais mecânicas, tá? Que vocês podem fazer Que são muito boas para vocês utilizarem Deixa aqui nos comentários Que eu posso trazer uma parte 2 aqui para vocês O que vocês acham? É... Caso que esteja tendo dificuldades também Rapaziada Em alguma mecânica Ou então em rotação Ou no jogo em si Podem deixar lá no Discord do nosso canal Eu sempre dou atenção especial lá E quem quiser melhorar no jogo Realmente melhorar, tá rapaziada? Quiser realmente evoluir o seu rank Talvez começar no competitivo Eu faço sessões de coach Também lá no meu Discord Então pode olhar Que tem tudo explicadinho Lá no meu Discord Sobre o coach Vai ter um chatzinho, né? Escrito coach lá E eu explico lá Quanto que é o valor Quanto tempo Como que eu faço Tá tudo lá bonitinho Quem se interessar Pode ir pra lá também, tá? E é isso Um abraço Quente por trás E tchau Rapaziada Rapidinho aqui no final do vídeo também Eu só queria agradecer Ao Shizuya E também ao Antz Que são os membros aqui do canal Queria agradecer aos dois Por fazer parte da família Me ajudar financeiramente Vocês me ajudam demais A continuar postando os vídeos aqui Vocês me dão uma motivação muito grande Porque fazem o meu trabalho De assistir ainda mais reconhecido, tá? Então Quem puder me apoiar Se você gosta do que eu faço Se você gosta do conteúdo que eu trago Ou vai estar no primeiro link Da descrição, beleza? Tchau Tchau